Oi, oi, gente! Depois de um tempo sumida, um novo vídeo e uma grande notícia que justifica o motivo desse sumiço que é essa que vocês já viram no título do vídeo, que eu estou grávida do nosso segundo bebê. Então é com muita alegria que eu compartilho essa novidade com vocês, a gente tá radiante. A chegada de uma nova vida é sempre algo que nos constrange, né, de tanto amor de Deus, de nos conceder a graça de ter mais um filho, mais um filho pra amar, pra cuidar, e envolve um turbilhão de sentimentos, de emoções, de reflexões em cima disso tudo, além também dos sintomas. Que essa gravidez, gente, ela já veio pra me mostrar que uma gestação possivelmente não vai ser igual a outra. A minha primeira gravidez, embora eu tenha tido algumas intercorrências com episódios de sangramento, já contei em outros vídeos aqui, os sintomas, eles basicamente eram muito sutis, assim, eu tinha sintomas, mas muito sutis, eles apareciam em momentos esporádicos do dia, era algo bem tranquilo, assim, que não dificultava nas minhas tarefas diárias, né, enfim. Essa segunda gestação, o motivo maior do meu sumiço foi justamente isso, porque eu tenho me passado muito mal, eu tenho enjoado e vomitado demais. Então, eu tô conhecendo um outro lado da maternidade que eu não conhecia antes, porque na primeira gravidez, na gravidez do Joaquim, eu não passei por isso. Eu tive enjoos, assim, como eu falei, de maneiras muito pontuais, sabe, em momentos muito específicos. Então, passar o dia inteiro, ou praticamente inteiro, com enjoo, com mal-estar, tem sido algo bem desafiador pra mim. Até porque na primeira gestação, mesmo que eu tivesse algum sintoma, eu me deitava na cama e descansava, né? Então, a segunda gestação vai ser sempre diferente, porque tendo sintoma ou não, passando mal ou não, a gente tem uma criança ali, então o Joaquim tá com dois anos e meio, eu tenho o Joaquim pra cuidar, eu tenho o Joaquim pra atenção, independente do que esteja acontecendo, eu preciso me levantar pra atendê-lo. Então, já é bem diferente uma coisa da outra. Então, aqui no meio desse vídeo, eu já peço esse apelo, que se você aí passou, né, por uma gestação, já gestou, e teve essa experiência com enjoo, com vômitos, me dê dicas aqui nos comentários do que que eu posso fazer, o que que te aliviava o enjoo, o que que te ajudava, porque eu não gosto muito de tomar medicação, nunca gostei de tomar remédio. Sem estar grávida, eu já não gostava, e estando grávida, eu gosto menos ainda. Mas eu tô tendo que fazer o uso da medicação que o meu médico, né, meu obstetra, me liberou, em dias pontuais aí que realmente não tenho o que fazer, eu vou lá e tomo o remédio. Mas eu tô tentando, na medida do possível, sempre seguir as dicas que me dão pra tentar diminuir esse enjoo. Por enquanto, não consegui nenhuma dica muito eficaz, então por isso que eu já peço aqui pra vocês comentarem pra mim algo que vocês tenham tido de experiência pra me ajudar. Mas no contexto geral, gente, tá tudo bem, é super esperado, né, esse sintoma. Pelo menos é um sinal de que o bebê tá evoluindo bem, de que o HCG tá aumentando. Então, de certa forma, ter esses sintomas me deixa mais tranquila, porque nesse início a gente ainda não sente o bebê mexer, então a gente realmente tem que esperar o dia de ultrassom pra saber se tá tudo bem. E ter esses sintomas é uma forma da gente, pelo menos, deduzir que as coisas estão seguindo o rumo que deve. E antes de finalizar o vídeo, eu vou comentar aqui com vocês algo que foi bem especial também, inusitado, confesso. O Joaquim, no mês anterior, surgiu do nada, com um terço dele na mão, pra fazer uma oração. E ele se ajoelhou e falou que ele queria um irmão. Foi bem engraçado, porque a gente nunca conversou com ele sobre isso. Nós temos amigas próximas que estão grávidas, né, então ele deve fazer sentido na cabecinha dele quando a gente conversa sobre irmãos, ele presta atenção. Mas ele veio com esse assunto e ele falou que ele queria um irmão pra jogar bola com ele. E aquilo me chamou muito a atenção, a gente achou a coisa mais linda do mundo, a maneira como ele fez esse pedido de joelhos com um terço na mão. E no mês seguinte, eu estava grávida. Então, no mês seguinte, a gente já pegou o positivo. E a gente contou pra ele e eu não filmei nada disso, né, porque confesso pra vocês que contar pra ele foi bem emocionante, assim. Foi um momento bem emocionante mesmo, pensar que ele já não é mais o único, né. Tem várias questões aí que eu vou conversando com vocês ao longo dos vídeos e contando como que eu tô me sentindo. Mas ele ficou muito feliz. Embora eu ache que ele não entende muito bem ainda o que é de fato ter um irmão. Ele fica feliz, ele faz carinho na barriga, ele pede pra dar beijo na barriga. Então ele parece estar realmente bem feliz e bem empolgado com a ideia. Mas enfim, o vídeo de hoje era só pra compartilhar essa linda notícia. E os próximos vídeos agora, eu espero que sejam mais frequentes, porque agora vocês já sabem que eu tô com esse mal-estar e vai ficar mais fácil do que ficar escondendo que tá passando mal num vídeo, né, gente. Não tem como ficar escondendo esse tipo de coisa em vídeo. E eu peço que vocês curtam o vídeo aqui embaixo, se vocês querem acompanhar agora essa nova saga de novo grávida. E espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo grande, fiquem com Deus e até lá. Tchau!